A UBRA Quem nasceu com um propósito, jamais se afasta dele. E a UBRA existe para transformar a vida de quem se relaciona com ela. Acreditamos nos princípios e valores da confissão luterana. Somos a herança de um movimento iniciado na Europa há 500 anos e que influenciou todo o mundo moderno. Nossa identidade se apresenta como um processo de mudança e transformação através do conhecimento. Tem a ver não somente com quem somos e de onde viemos, mas em quem podemos nos tornar e nos transformar a partir do que aprendemos. Acreditamos que todos somos capazes de sonhar e de realizar. Acreditamos que o conhecimento tem poder e que quando o conquistamos, ele nos leva além. Além das fronteiras. Além dos sonhos. Além da realidade. Muito além das nossas possibilidades. Com o conhecimento, cruzamos destinos. Superamos expectativas. Construímos histórias. Mudamos a realidade. E nos transformamos. Nossa rede de educação incentiva as pessoas a buscarem essa transformação. Desde a educação infantil até a pós-graduação. Estamos presentes em 21 estados brasileiros. Mantemos cooperação permanente com entidades e organizações. Apoiando as comunidades nas diferentes regiões do país nas quais atuamos. Fomentamos ideias e práticas associadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, aos direitos humanos e ao desenvolvimento científico, tecnológico e social. Somos um espaço para crescer, desenvolver e amadurecer, diminuindo distâncias entre as pessoas e o saber. Onde as pessoas são capacitadas nas suas vocações profissionais e também para promover o desenvolvimento da comunidade. Proporcionamos um ambiente pleno de argumentação, debate acadêmico e exposição pública de ideias. Um espaço para aprender sobre o mundo, abraçar a vida, assumir responsabilidades e possibilidades. Nosso propósito é ser uma comunidade de aprendizagem que incentiva as pessoas a fazerem algo novo, a serem livres para fazerem suas próprias escolhas e para terem como objetivo de vida crescer através do conhecimento e com esse conhecimento irem além. Boa noite a todos, estimados alunos, professores, colaboradores, capelães e demais convidados, sejam muito bem-vindos a esta aula magna de abertura do primeiro semestre de 2021 da Universidade Luterana do Brasil. É uma satisfação podermos reunir a comunidade acadêmica de todo o estado do Rio Grande do Sul e dos fóruns EAD distribuídos pelo Brasil. O tema desta aula magna é a sociedade 5.0 e um mundo de oportunidades, onde teremos como convidado o professor da ESPM e PUC e colunista da Band News FM, Gil Diadé, que desde já agradecemos. Destacamos as autoridades da UBRA que participam deste evento. Magnífico senhor reitor, professor Thomas Reimann, ilustríssima senhora diretora acadêmica, professora Adriana Zimmergaller, reverendíssimo senhor capelão-geral da Elbra, UBRA, pastor Maximiliano Wolfgang Silva. Também destacamos a participação dos diretores dos campos, Cachoeira do Sul, Carazinho, Guaíba, Grava-Ataí, São Jerônimo, Santa Maria, Torres e Unidade EAD. Convidamos o capelão universitário do Campos Santa Maria, pastor Renato Rennisch, para sua saudação e reflexão sobre fé cristã e vida. Olá, boa noite, saúde a todos que estão participando conosco deste momento, dessa aula magna e para a nossa reflexão deste momento, dessa noite, eu inicio com essa imagem há um ano atrás nós estávamos iniciando as nossas atividades de forma remota. Iniciamos o período letivo de 2020 de forma presencial dentro das nossas unidades da UBRA, porém, na maior parte das nossas unidades, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a partir do dia 16 de março, então, de 2020, nós passamos a trabalhar de forma remota em nossas aulas e em vários momentos também da nossa instituição, formaturas e outros eventos também. Interessante nós pensarmos como é que foram as nossas relações ao longo desse período de um ano. E o fato é que quando a gente olha para trás, olha para o presente, muitas coisas nós vivemos, nós passamos e nós também aprendemos. A gente pode dizer assim que nós continuamos a fazer conexões com pessoas à nossa volta, nós pudemos também aprender durante esse período, não significa que nós deixamos de aprender, na verdade, nós aprendemos muitas coisas novas. Aprendemos também a conviver muitas vezes com a dor e com a separação de muitas pessoas que fazem parte do nosso convívio ou até mesmo pessoas distantes também. E talvez situações pelas quais nós mesmos não queríamos ter passado e situações que outras pessoas viveram e estão passando. Sim, 365 dias se passaram desde aquele dia 16 de março então de 2020. E a pergunta que a gente sempre pode fazer é o que você aprendeu ao longo deste um ano? com certeza cada um de nós aprendeu muitas coisas para a nossa vida e se a gente pudesse até mesmo falar um pouco dos segredos aí que estão dentro do nosso coração nós teríamos com certeza muitas coisas boas para contar desses 365 dias até hoje mas com certeza também nós podemos falar talvez das nossas dores dos nossos lutos das nossas perdas inclusive também mas uma coisa que a gente sempre pode ter certo é que Deus esteve conosco ao longo deste um ano e uma coisa que a gente sempre pode estar certo também é que Deus esteve conosco até o dia de hoje ao longo da nossa vida porque é dele também que sempre vem as forças e também as bênçãos que nós sempre colhemos e passamos no dia a dia da nossa vida essa certeza nós sempre podemos ter e lembrar num texto bíblico que é bastante até conhecido no meio cristão que é o texto de João no capítulo 3 o versículo 16 que diz assim porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha a vida eterna essa é uma certeza que com certeza ao longo desses 365 dias cada um de nós pode e pode continuar carregando também dentro do seu coração é uma certeza que não depende só de nós para nossa vida na verdade a gente sempre pode lembrar dessa certeza olhando para aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós ele também passou por dores ele também sofreu mas na verdade para trazer vida e trazer esperança para cada um de nós e que assim também a gente sempre possa seguir a nossa vida em nossas aprendizagens em nossas trocas no nosso convívio com as pessoas à nossa volta no convívio dentro da nossa casa ou com os nossos amigos ou também com os nossos professores e colegas também dentro da nossa universidade a gente sempre pode dizer até aqui também Deus nos conduziu Deus nos trouxe e seja qual for a tua crença a gente sempre pode lembrar disso independente daquilo que nós cremos ou confiamos que Deus esteve conosco e esse Deus também nos deu forças para a gente viver também cada dia e que esse Deus que amou o mundo tanto que deu seu único filho também ele possa sempre guiar também a vida de cada um de nós possa sempre continuar guiando também a nossa instituição e que acima de tudo sempre o seu amor também nos guarde no perdão e na esperança também da vida eterna que Deus sempre guarde a cada um e a cada uma amém obrigada pastor Renato convidamos a reitoria para que faça a sua saudação reitor Thomas uma boa noite a todos e a todas quero saudar calorosamente os nossos alunos professores diretores autores inclusive colaboradores técnico-administrativos da universidade também foram convidados para assistir essa aula magna da Ubra Rio Grande do Sul e também de todos os nossos polos IAD espalhados por diversos estados do Brasil de maneira muito especial uma saudação à diretora Franckieri diretora do nosso campus de Carazinho que é anfitriã desse nosso evento e ao professor convidado o professor Gil Giardelli qual é o poder de uma boa ideia? a realização dessa aula magna mostra o quanto uma boa ideia tem o poder de mobilizar e motivar as pessoas em torno dela somos a prova viva disso há uma frase que diz eu li ela num livro há pouco tempo que a ideia é uma força impulsionada por um desejo que se colocada em prática é capaz de conceber a semente da realização pois a aula magna de hoje iniciou com um desejo bem humilde de ser apenas a aula magna do curso de administração de Carazinho mas pela qualidade do preletor e pela relevância do assunto ela foi logo assumida como a aula magna de todo o campus de Carazinho e depois se associou a ela ao campus de Santa Maria de Cachoeira de São Jerônimo e quando vimos toda a Ubra Rio Grande do Sul se aliava a essa grande ideia que passou então a ser a aula magna da reitoria Ubra Rio Grande do Sul com o título Sociedade 5.0 e um mundo de oportunidades uma ideia nascida de um desejo que foi transformada numa realização deste evento que nós vamos ter daqui a pouquinho e hoje também é um dia como foi bem colocado pelo pastor um dia especial para o tema dessa aula porque exatamente um ano atrás no dia 16 de março de 2020 a Ubra tomou a decisão em função da pandemia de migrar o ensino presencial para o ensino remoto sem querer dar spoiler ou querer entrar no tema da aula nós temos que admitir que a sociedade em que nós estamos vivendo ela é marcada diretamente pela revolução digital nós vivemos um momento de hiperconexão ocasionados pelo impacto de transformação digital que tem modificado o comportamento social relacional e também educacional da nossa universidade e nesse cenário de constante transformação nós estamos passando por uma transição significativa no qual a tecnologia que está inclusive possibilitando esta aula de hoje precisa se tornar um instrumento de benefício para a vida de cada um de nós parece que o professor vai dizer mas a sociedade 5.0 busca justamente fomentar uma sociedade mais inteligente com as ferramentas de inovação tecnológicas que se colocam a favor do bem-estar do ser humano gerando uma melhor qualidade de vida isso se alinha perfeitamente com a missão da Ubra de ser uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora e se alinha com um dos pilares um dos fundamentos dela que é se preocupar com o ser humano na sua integralidade em todas as suas dimensões então em nome da reitoria parabéns aos idealizadores dessa aula que certamente trará excelentes reflexões para a nossa vida que nós tenhamos uma noite agradável e construtiva e que dela possam nascer muitas outras boas ideias um grande abraço a todos de maneira muito especial um abraço aqui do nosso vice-reitor Adriano Chiarani não pode estar conosco aqui hoje mas quer estender o abraço a toda a comunidade acadêmica desejamos a todos uma abençoada noite uma abençoada aula forte abraço a todos obrigada reitor diretor Adriano também gostaria de fazer uma saudação muito bem boa noite é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos né por meio dessa dessa plataforma que possibilita que estejamos aí com mais de mil pessoas conectadas nesse momento participando da aula magna uma aula especial que abre o semestre de 2021 barra 1 da nossa universidade nós queremos dar as boas-vindas a todos os estudantes que iniciam a sua trajetória conosco na universidade a todos os estudantes que estão na caminhada conosco buscando a realização de sonhos e projetos de vida bem-vindos aos nossos professores aos tutores aos diretores aos nossos colaboradores administrativos não só da Ubra Rio Grande do Sul mas também dos nossos polos no Brasil muito obrigado pela presença de todos vocês como já foi colocado nas falas anteriores hoje realmente é um dia que marca a nossa sociedade e que marca a nossa universidade nós vivemos ainda as consequências difíceis de uma situação totalmente inesperada e no ano passado nesse dia ao meio-dia exatamente no dia 16 de março do ano passado nós tomamos a decisão enquanto universidade de migrar as nossas aulas presenciais para o formato de aulas remotas e esse contexto ele trouxe para nós grandes oportunidades né o professor Gil vai trabalhar sobre isso conosco hoje muitas oportunidades de aprendizagem muitos desafios muitas dificuldades vivemos ainda momentos muito tristes que impactam as nossas vidas de todos nós mas junto a isso o olhar em relação a oportunidade e a universidade que nós nos transformamos dentro do contexto da pandemia com as oportunidades das tecnologias da comunicação que possibilitam que continuemos aprendendo nos desafiando construindo conhecimento desenvolvendo competências dentro desse contexto e mais a nossa universidade também vive esse momento desde o ano passado em um processo de consolidação de uma proposta pedagógica onde o professor é o mediador do conhecimento não é o centro e o estudante é o protagonista do seu percurso de aprendizagem trilhando processos de ensino e aprendizagem na parceria junto com o professor problematizando situações da vida real da vida vivida onde o conhecimento é o meio para o desenvolvimento das competências profissionais que a sociedade que nós vivemos hoje que é uma sociedade de muitas oportunidades e desafios tanto precisa com certeza o professor Gil trabalhará conosco de forma brilhante essas temáticas professora Luciane fará mediação com certeza de forma muito muito bacana também conosco e nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês parabenizar também as nossas unidades todas na UBRE do Rio Grande do Sul e aos nossos polos pelas iniciativas como essa que temos a oportunidade hoje de vivenciar juntos de aprender juntos e de trilharmos mais um semestre juntos em parceria sejam todos muito bem-vindos a mais um semestre letivo na nossa universidade a Universidade Luterana do Brasil que virtualmente recebe a todos vocês e de forma especial hoje o professor Gil que estará conosco aqui contribuindo com uma largada muito bacana e de muita e um tema muito interessante para nós refletirmos sobre ser professor ser estudante sobre aprender e ensinar dentro do contexto de uma sociedade que se tornou muito mais desafiadora ainda dentro desse um ano que nós vivemos no contexto da pandemia muito obrigado sejam bem-vindos e vamos ao nosso momento brilhante dessa noite obrigado obrigado diretora Adriana reitor Thomas para darmos início à live dessa aula magna com o nosso convidado destacamos a diretora Franck L. Oester Reich do campus Carazinho nossa anfiteira como bem falou o nosso reitor para apresentar o palestrante e a nossa mediadora professora Luciane Soares de Medeiros com a palavra professora Franck L. Obrigada Cristiane obrigada já pelas palavras do reitor da diretora acadêmica Adriana é uma honra estar nessa noite aqui representando todos os diretores da Ubra Sul e da educação à distância então como bem colocado já pelo reitor essa ideia partiu do curso de administração que seria uma aula inaugural dos cursos de administração da Ubra Sul em conversa nós vimos a relevância do tema e assim a gente foi ampliando e para nossa alegria todas as unidades gostaram da ideia e estão participando hoje e a gente está com um público de mil e trezentas pessoas nesse momento nos assistindo então realmente é uma alegria para nós porque o que nós queremos como rede Ubra é essa integração é fazer com que um evento que seria inicialmente do curso de administração posteriormente seria a aula magna da Ubra Carazinho se tomasse a proporção que nós estamos hoje sendo a aula magna do semestre de todas as unidades da Ubra Sul e de todos os polos de educação à distância para nós é uma imensa alegria e eu agradeço em nome da Ubra Carazinho e de todos os diretores que estiveram envolvidos nesse planejamento por essa noite que eu tenho certeza que vai ser riquíssima com uma temática super atual bem lembrado da diretora Adriana hoje faz exatamente um ano que nós paramos as aulas presenciais na Ubra e com muita maestria nós conseguimos em poucos dias transferir todas essas metodologias presenciais para nosso ambiente virtual aula e assim nós seguirmos o semestre com dificuldades com certeza mas com muitas vitórias muitas conquistas onde os nossos professores se reinventaram metodologicamente falando e os nossos alunos também porque eles tiveram que reaprender a ensinar num novo meio e que nós vemos que aquele futuro que parecia ser tão distante hoje já é o nosso presente então a universidade sim está se consolidando com essa proposta metodológica onde vocês alunos são o protagonista e tudo que a gente desenvolve é pensando no melhor para vocês então eu quero agradecer por todas as as presenças virtuais de vocês nessa nossa noite agradecer o pastor Renato pelo devocional a presença do reitor da diretora acadêmica da Cris como nossa mestre de cerimônias e é com muita alegria que agora eu apresento para vocês o nosso palestrante da noite o professor Gil Giardelli é um estudioso de inovação e economia digital com 22 anos de experiência web ativista difusor de conceitos e atividades ligadas à sociedade em rede colaboração humana economia criativa e estudos do futuro professor colabora com o INSPER fundação Dom Cabral PUC Rio Grande do Sul é colunista da Band News FM membro da Federação Mundial de Estudos do Futuro um parceiro consultivo da Unesco e da ONU com membros em mais de 60 países fundou o Comitê de Inovação Criatividade e Economia Criativa do Fê Comércio entre 2010 e 2016 foi conselheiro de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2018 criou o MBA Gestão da Mudança e a Transformação Digital para o Conselho Nacional de Indústria que acontecerá em todos os estados brasileiros para colaborar com a indústria 4.0 na sua transformação para o século XXI é autor do livro Você é o que você compartilha foi eleito pelo Meio e Mensagem como o quarto mais inovador da indústria digital e pela revista Próxima como um dos cinco professores mais inovadores do Brasil eleito pela revista social Media Marketing como o décimo primeiro mais influente professor de MBA global ao lado de professores de Stanford Oxford e Chicago então esse foi um resumo do currículo do professor Gil que eu até peço desculpas para ele por ter cortado porque realmente é muita coisa se vocês tiverem mais interesse em conhecer o nosso querido palestrante acessem o site dele que tem muita informação interessante lá e para mediar essa nossa conversa né professor que vai ser uma conversa mesmo o pessoal pode aproveitar o chat para fazer questionamentos eu convido a professora Luciane Soares de Medeiro para mediar a nossa aula magna Luciane é professora da Ubra Carazinho e da Ubra EAD é doutoranda em administração mestre em administração especialista em economia e gestão empresarial graduada em administração profissional com experiência de mais de oito anos de docência no ensino superior atua no comércio indústria prestação de serviços e é membro do comitê empreendedor de Carazinho então eu deixo nas mãos de vocês a nossa aula magna desejo os nossos alunos um excelente semestre letivo com essa abertura eu tenho certeza que não poderia ser melhor agradeço desde já a disponibilidade do professor Gil agradeço a professora Luciane por ter feito essa mediação com o professor Gil né e agora passo a palavra para vocês que a gente tenha uma excelente noite muito obrigada diretora Franquiele assim como agradeço de imediato o nosso reitor e os capelães que estão presentes os diretores das unidades os nossos coordenadores de curso os meus colegas professores e principalmente os nossos alunos né são a razão disso tudo aqui hoje então obrigada pela presença de todos vocês professor Gil que honra compartilhar desse momento contigo com um currículo tão extenso né com tantas com tantos atributos é uma grande honra para mim como uma profissional com pouco chão aí vamos dizer assim de mercado poder estar contigo vamos fazer uma recordação aqui né eu conheci o professor Gil há um ano atrás na Expo Direto Cotrijal aqui na cidade de Nometoque ele fez uma palestra na Arena Agro Digital e após a sua palestra eu fui conversar né com ele e tive uma receptividade fantástica conversamos bastante trocamos cartões conversamos por muito por durante o ano todo passado em função da pandemia de uma forma remota e estávamos então agora com esta boa ideia de fazer essa aula para o curso de administração então como o nosso reitor contou a gente foi expandindo essa ideia né de fazer essa essa live e viu como o tema é relevante né todas as outras unidades foram ficando interessadas e é extremamente relevante o que vamos conversar aqui hoje então muito obrigada por ter aceitado o meu convite agradeço também ao nosso curso de administração de Carazinho que foi também quem teve essa iniciativa de realizar essa aula também obrigada professor Gil obrigado professora Luciane é uma honra estar aqui com você com toda quase 1500 pessoas nos assistindo esses alunos muito obrigado ao nosso querido reitor Thomas a professora Frank L na verdade nós eu preparei aqui uma pequena apresentação no final a Humanoide Pepper vai conversar um pouquinho com os nossos alunos ela é baseada em inteligência artificial e eu falo para os nossos queridos alunos e toda a nossa comunidade acadêmica que não deu tempo de combinar mas eu não gosto muito que falem currículo porque agora a gente não é mais da era do ter nós somos da era do ser e na verdade eu sou um ser humano que Deus e a vida me deu de presente poder estudar por várias partes do mundo então nada mais do que os presentes da vida então não é tanto currículo é um prazer eu vou trazer para vocês aqui uma apresentação que eu tentei passar por essa nova sociedade por quase todas as áreas das ciências humanas exatas e biológicas então em 20 minutinhos eu faço essa apresentação e depois professora vai ser um prazer conversar com você e aí o pessoal aqui no no chat eu estou acompanhando no outro computador do YouTube aqui pode mandar perguntas pode interagir né espera começar a apresentação aí se você está gostando manda um emoji bacaninha se não estiver gostando pode mandar aquele emoji do cocôzinho simpático né a gente cabe tudo no mundo acadêmico sei que não pode falar isso mas é uma live então a gente está aqui e um prazer então eu vou pedir licença professora só para compartilhar minha tela obrigado pela fica à vontade agora foi só me avisa professora se foi certinho eu estou acompanhando aqui no outro eu estou mais atrás um pouquinho sim apareceu para vocês então foi escolhido essa esse tema a professora é é Luciane trabalhou bastante nesse tema comigo também a professora Franck Ellen então a gente escolheu a sociedade 5.0 e o mundo de oportunidades então tem um mundo fantástico nunca foi tão bacana ser ser humano nessa nova era de transição né o covid tem vários aspectos científico o espiritual mas é uma mudança como nunca visto e eu trago para vocês que é tempo de pensar o impensável tempo de reduzir as turbulências tempo de nós puxarmos o estilingue do passado para entender o nosso presente e antecipar o nosso futuro posso assegurar que como um tecno-otimista como uma pessoa que realmente estuda o futuro nosso futuro será fabuloso esse covid que eu sei que fez com que nós perdêssemos pessoas familiares que a gente perdesse também a sensação de não se encontrar mais mas ele é apenas um susto de uma caminhada fantástica que a humanidade está fazendo nessa humanidade aqui vocês vão conhecer a Pepper essa Pepper tem algumas no mundo uma delas estava no parlamento britânico discutindo sobre o fim da era digital sobre o fim da quarta revolução industrial e sobre o fim da era da informação então nesses 20 minutinhos eu vou falar com vocês sobre o fim dessas eras e a gente começa agora com algo mais importante nunca uma universidade foi tão importante nessa nova era porque a gente está saindo da era da informação para a sociedade global do conhecimento uma sociedade onde uma vida ela se torna rica quando ela é rica em pensamento em pensamento crítico em quantos livros você leu no último ano e agora o que acontece tem bilhões de pessoas que optaram como toda mudança de era pelo outro lado da moeda que é a paixão pela ignorância milhões de pessoas optaram por mesmo tendo acesso a não saber mesmo não tendo acesso a não entender o que está acontecendo nesse mundo e essa paixão pela ignorância é vocês que estão aqui conosco nossos queridos alunos nessa aula magna fazem parte dessa sociedade global do conhecimento nessa sociedade global do conhecimento é o fim não que vai acabar os cursos mas quando se divide as fronteiras do conhecimento na academia real britânica no século XVII lá agora a gente vive lá se dividiu em ciências humanas exatas e biológicas porque até 1660 os cientistas eram chamados de filósofos naturais e merchan da luz e agora nós falamos sobre o fim da fronteira das ciências humanas exatas e biológicas são tantos desafios que nós temos e tantas oportunidades que teremos que unir todos teremos que unir pessoas como eu vi aqui da área de administração com a área de educação física com a área enfim todas as áreas juntas para esse novo mundo e aí a inovação muda ela tem mais de 10 escolas de inovação mas a principal agora inovação ela é inovação dos comuns aonde todos nós independente se você está sendo um calor agora ou se você está no último ano ou se você é um pós-doutor do nosso corpo de docentes agora é a inovação dos comuns aonde nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos quando nós entendemos isso nós entendemos que mudou a sociedade que mudou a forma de aprender e como foi dito pelo nosso reitor se eu não me engano o professor muda de papel mas também o papel do aluno muda e nessa nova era vou fazer aqui um recorte sobre a economia para a gente entender no final da segunda guerra mundial houve um encontro em Bretton Woods aonde os países aliados se reuniram para definir como seria a economia do século 21 para falar sobre conceitos como eufarismo empresarial equilíbrio econômico de Auron de Bross ou propriedade intelectual só que aquele mundo de Bretton Woods de 1944 começa a desmontar e agora nós falamos do capitalismo sem capital da economia do intangível nessa noite vocês me deram uma coisa mais cara para um ser humano que é o tempo de vocês vocês podiam estar fazendo centenas de coisas diferentes e resolveram estar aqui conosco então nessa economia do intangível lembra da economia do conhecimento cada uma coisa vai se conectando e para vocês terem uma ideia inúmeros países já começam a falar sobre base de entender o PIB sim sobre acúmulo de capital sobre estradas de ferros sobre sacas de agronegócios mas também sobre a nossa base de intelecto o que poucos estão vendo sobre essa essa era asiática é que a maioria das pessoas aqui hoje a China tem o maior número de doutores e pós-doutores do mundo mais do que o seu principal concorrente que é o Estados Unidos e aí temos que puxar o estilingue do passado e lá em John Maynard Keynes quando ele disse no seu trabalho chamado a economia para os nossos bisnetos ele formou isso na década de 40 e ele disse lá para 2030 nós teremos uma mudança no capitalismo e a gente vai resolver os problemas básicos para trazer preocupações e se concentrar em preocupações mais altas por exemplo nós vamos resolver o conceito de saneamento básico utilizando nanotecnologia e tudo isso já aconteceu o futuro já chegou ele só está mal distribuído e são em eventos como esse que a gente consegue distribuir eles além disso eu quero trazer para vocês visões de locais que a vida me deu para eu poder ser pesquisador lecionar e começo com o prédio que nós criamos esse humanoide esse prédio tem o formato de uma folha de papel amassada se chama Strata Building e foi ali que nasceu o primeiro dos robôs dos humanoides mas ali é uma celebração a criatividade a inovação a igualdade e a respeitar o diferente igualmente e sempre que tiver alguma dúvida terão as ciências para nos levar para o caminho que nós devemos percorrer mesmo que em alguns momentos a ciência possa errar sim e faz parte a ciência é empírica fazer, acertar fazer novamente e lá nesse prédio pelo nono ano consecutivo está se pagando 250 mil dólares para qualquer um de vocês que está nos assistindo agora ou para qualquer pessoa que sejam desobedientes dentro da ética porque só aqueles que são desobedientes dentro da ética serão possíveis de levar esse mundo para uma nova era e dito isso vocês têm lá no meu site acesso a uma mandala da inovação que eu ajudei a traduzir da Imperial College quando nós misturamos o NanoBio o Digital Green e o Neurotech nós temos uma linha do tempo aonde são mais de 260 inovações nem todas eu concordo mas todas elas estão acontecendo de uma forma muito veloz e nós precisamos entender como isso nos impacta como seres humanos como pessoas como brasileiros como nos impacta como profissionais como nos impacta como professores então nós vivemos esse mundo realmente diferenciado e aí inovações radicais como algumas que a gente tem que discutir sempre com o conceito da ética como clonagem de terráqueos e desextinção como drogas inteligentes então a gente vai ter que pensar essa nova era comum e aí caímos no que foi chamado da sociedade da imaginação na sociedade da super inteligência na sociedade que a ética tem que estar no centro de tudo e do conhecimento científico depois de oito anos que o primeiro ministro Shinzo Abe trabalhou junto com as esferas no Japão na última cúpula presencial do G20 que são os 20 países mais ricos do mundo eles apresentaram para esses países inclusive o Brasil o que foi intitulado da sociedade 5.0 uma sociedade que tem que desconstruir as desigualdades insustentáveis o mundo só será uma aldeia global quando a gente lutar para que nenhum ser humano não tenha saneamento básico ou falte alimentos porque os humanos nunca fizeram tanta importância se antes eram revoluções industriais a quarta revolução industrial ou a primeira agora é o ser humano no centro de tudo isso e o mais importante e obrigado por vocês estarem aqui nessa noite que o que conta é que a educação de alto impacto vai estar que está no centro de tudo isso essa educação como nunca visto e aí o que acontece nessa educação escolas começam a ensinar Python para todas as áreas porque se você é da área de pedagogia como estou vendo aqui do campus de Canoas você vai ter que começar a entender sobre um pouquinho não programar mas entender como que as tecnologias vão impactar a pedagogia como vai impactar o direito como a Thais Gonçalves está colocando aqui e aí nesse novo mundo quero falar da medicina por exemplo nós roboticistas sempre falamos de machine learning aprendizado profundo das máquinas só que depois de 30 anos dessa fronteira de conhecimento agora a gente acredita que a aprendizagem profunda o deep learning não é das máquinas é dos seres humanos porque se você for um médico um futuro doutor ou uma doutora você vai ter que aprender a fazer operações intercontinentais nesse robô que vocês estão vendo onde uma pessoa ali em São Jerônimo se tiver esse robô no seu hospital você vai poder operar alguém que está no Rio de Janeiro que está na Índia em Nova Delhi ou que está em Nova York ou seja todas as fronteiras estão caindo e uma colaboração fantástica entre seres humanos e a inteligência artificial muda as ciências humanas nessa cúpula do G20 teve a apresentação de parte da Orquestra Sinfônica de Berlim que estava tocando para esse bailarino que tem uma dança secular japonesa só que quem está tocando piano são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele então ele que é um bailarino que tem uma dança geracional agora tem que harmonizar os seus movimentos com o dó sustenido da inteligência artificial então posso assegurar que qualquer um seja agronegócios como aqui de Carazinho todos nós seremos impactados por essa economia da inteligência artificial para vocês terem uma ideia hoje o programa mais procurado no mundo para C-Level ou seja autos executivos fica Yung Pei o programa Yung Pei na Universidade de Pequim e ela ensina para esses CEOs globais sobre engenharia inteligência artificial e artes por que é importante esse remix aqui vocês estão vendo essa bailarina que é a senhorita Eva Manotoshi ela é hoje o ser é digital mas é o ser que mais tem licença de uso de imagem mais licença de uso de imagem do que o Pelé ou do que a rainha da Inglaterra e ela está bailando para o pianista que é considerado o Mozart da nossa época que é o pianista Lang Lang e eles com a inteligência artificial e uma equipe transdisciplinar resolveram a nona sinfonia de Schubert que é a sinfonia inacabada há 198 anos então vejam só que tipo de pessoas nós precisamos preparar na Ubra para que possam entender de administração e trabalhar de uma forma simpática com os engenheiros isso é importante esse conceito e aí só fazer aqui eu estou vendo os comentários o Vinícius perguntou desprendidas de ética não foi isso que eu disse eu disse que são pessoas que não abrem mão da ética que todo esse avanço a gente não pode se desconectar da ética porque senão a gente cria um mundo e aí vivemos o tsunami dos talentos eu estava lá dando aulas na Imperial College e aí tive o prazer de ver esse evento que eram Mulheres na Tecnologia aquelas mulheres que não moravam na capital britânica foram levadas até lá através de hologramas de inteligência artificial e você o vídeo não fica tão claro mas parecia que a pessoa estava na sua frente e aí nós vamos ter o que nós chamamos do fim das fronteiras porque você aí da sua casa engravatar aí vai poder fazer uma leitura na universidade usando o seu holograma isso vai ser fantástico porque viagens bacanas não são apenas as melhores viagens são de turismo não de apenas trabalho vi disso também sobre um outro ponto que faltava para o mundo na China eu visitei a maior empresa de inteligência artificial para tradução simultânea e ali ele já tem um processo que é com 98% de assertividade para traduzir o português para o chinês ou o inglês para o chinês ou o inglês para o português um tradutor juramentado ele tem uma média de 92% de acerto mas o que acontece daqui a um tempo a gente vai colocar um ponto no nosso ouvido e eu coloquei esse ponto no meu ouvido lá em Hong Kong e conversei durante uma hora com o pesquisador-chefe eu em português do Brasil com o meu assento e ele em mandari vai acabar com a língua com a profissão de tradutor de forma alguma vai acabar com as escolas de idiomas de forma alguma porque como diria Shakespeare quando você aprende um novo idioma você enriquece o seu então nada vai acabar de uma maneira e aí nós temos a organização de cooperação e desenvolvimento econômico aonde eles recomendaram o que essas países devem ensinar para as pessoas de todas as idades da Alemanha dos Estados Unidos vejam só que interessante apenas dois pontos são ligados a coisas tecnológicas todos os outros são ligados a coisas humanas e como o nosso capelão disse um pouquinho na fala dele sobre empatia sobre espírito de cooperação então vejam só que interessante tanta inovação para a gente voltar realmente a falar como esse conceito de voltar aos seres humanos e aí você aqui são dois cases dessa sociedade 5.0 da cooperação aqui apicultores que criaram uma plataforma de inteligência artificial que mundialmente você compartilha quanto você criou de mel se faleceram se morreram abelhas qual é o preço e na verdade hoje um produtor de mel ele tem que ter conhecimentos especializados em apicultura mas também conhecimentos tecnológicos de inteligência artificial então veja que fantástico essa nova era que está acontecendo se você é um pescador de atum ou um comprador de atum você tem uma plataforma de inteligência artificial no seu celular que consegue ver quanto de ômega 3 tem nesse atum qual tipo de atum então não importa se você é um pescador um apicultor um administrador todos nós teremos que ter alfabetização de dados alfabetização tecnológica e mais do que isso também alfabetização humana então isso é realmente aí muito se fala do fim do emprego isso não é uma verdade o que vai acabar é o emprego como nós conhecemos de espaço concreto tempo cronometrado e carteira assinada mas de cada um emprego que se fecha pela ruptura da inovação da sociedade 5.0 quase 3 novos estão se formando qual é o problema? não está dando tempo da sociedade se preparar para essa mudança e ali o que acontece vou falar da minha área professores aqui eu tive o prazer de conhecer e de lecionar ali no conceito do edex.org essa professora está dando aula para pessoas do mundo inteiro em tempo real e vejam só mas ela está ali dando aula solitariamente mas atrás dela são mais de 8 pessoas trabalhando uma diretora de conteúdo uma diretora pedagógica uma pessoa de câmeras enfim vejam só que aqui mais do que o professor solitário tem uma equipe para uma sala como essa então vejam só que mundo a gente está criando fantástico novos tipos de profissões que ainda a gente não está falando na academia em nenhum lugar do mundo aqui na minha equipe eu tenho 3 roboticistas isso faz parte de uma evolução da engenharia mecatrônica da engenharia robótica e aí bem-vindos a SEA Economy uma economia completamente diferente uma economia que muda tudo e para eu concluir aqui um pouquinho antes de voltar ao nosso bate-papo nós entendemos que uma sociedade muda quando ela adota novas palavras e nós estamos adotando novas palavras por exemplo na área ambiental sai o antropoceno que é o ser humano no centro de tudo e entra a nova cena que na verdade é um conceito criado pelo professor que criou o conceito de Gaia no MIT e ele fala que agora o ser humano faz parte do ecossistema ele não é o centro como era a questão do antropoceno é um lugar da gente falar de arquitetura de atenção de manufatura molecular então a gente vive realmente um conceito diferenciado sobre essas novas palavras e aí eu quero fazer um recorte sobre o futuro da onde eu falo isso eu tenho o prazer de fazer parte de duas federações de sociedades que pensam o futuro e ali nós integramos as três áreas do conhecimento ciências humanas exatas e biológicas e posso assegurar para vocês que falar de futuro até então antes de unir as áreas era algo que sempre equivocou-se muito quando se inventaram os aviões falaram que nunca seriam meios de transportes quando inventaram os computadores que eles não seriam de uso seriam de uso inútei que as pessoas não queriam saber sobre o seu DNA e que não existia nenhum valor na internet então você está vivendo em um lugar que errou-se mas por que errava? porque não se unia as três ciências e agora nós temos uma série de processos criado por os últimos utópicos que são extremamente humanistas e pensam o futuro ou algoritmos de inteligência artificial como na Universidade de Sapienza de Roma ou a Sociedade Artificial do Canadá e aí eu posso assegurar se segurem aí nesse Covid se protejam usem máscara tomem vacina quando puder porque tem um mundo fabuloso acontecendo e nesse mundo fabuloso uma economia de novos empregos a economia verde de acordo com dados oficiais dos bancos centrais europeus e americanos ele já cria dez vezes mais emprego do que a economia ligada à indústria do petróleo e aí o Brasil solar como é o nosso país terá emprego em todos os locais o nosso país que tem uma uma costa gigantesca terá sempre muitos empregos então acredite que realmente vai acontecer esse mundo realmente fantástico e aí né queria falar sobre as cidades inteligentes cidades realmente diferenciadas cidades que colocam as tecnologias para combater a mudança climática e trazer mais justiça social cidades como eu no curso que eu faço em Stanford claro que evidentemente que ano passado eu não pude lecionar lá pelo Covid mas no último dia de aula um curso rápido pelo MediaX de Stanford eu levo meus alunos para conhecer uma fazenda do futuro né e essa fazenda do futuro ela tem ali uma série de processos de IoT de robôs mas o mais interessante né o que é essa fazenda essa fazenda tem o começo do que vai ser fazenda como serviço um lugar um lugar onde a gente vai ter já locais que você já teve o Netflix de filmes e agora tem fazendas para que se você mora até 35 quilômetros de próximo da sua de uma fazenda vertical você vai receber toda semana legumes e verduras que são feitas especificamente para você usando o DNA vai acabar com a fazenda horizontal de forma alguma mas a gente vai ter que conviver com esse mundo híbrido né pegue um local onde aqui vocês estão vendo a maior fazenda vertical do mundo 200 a soma dos prédios dariam 300 andares e aqui em Dubai um deserto estão se produzindo todas as verduras e legumes que são enfim quase todas as verduras e legumes que são consumidas naquele espaço e lá lembre-se que tem o maior aeroporto de conexão internacional do mundo então evidente que as fazendas que nós temos no nosso Rio Grande do Sul sobreviverão mas elas vão ter que ter outros valores também do que esse conceito e aí você tem as cidades inteligentes que estão se baseando sem o carro com carros autônomos com uma série de processos então meus amigos bem-vindo a uma nova era como nunca visto se antes o plástico era um problema agora são mais de 500 robôs espalhados inicialmente na Asa aonde você vai levar o seu plástico ele vai ser reciclado e essa grande empresa a Unilever pretende nos próximos 3 anos não utilizar nenhum tipo de plástico que não seja reciclado então a gente está resolvendo uma série de conceitos que estão acontecendo nessa nova era desse novo processo lá em Xangai falaram assim nós vamos usar gamification reconhecimento facial e QR Code para que as pessoas possam jogar o lixo de forma adequada que elas possam ajudar a não ter grandes lixões em volta de cidades como Xangai que é gigantesca como grandes megalópolis aqui e aí quem diria que a gente usaria alta tecnologia mas para colocar reconhecimento facial e gamification a gente precisa ter trabalhos multidisciplinares então a gente está realmente vivendo um conceito diferente e vejam só se a poluição é um grande problema aí num projeto que é multidisciplinar prédios que já estão sendo lançados no mundo inteiro já são 8 prédios como esse eles têm uma tecnologia que consegue captar o dióxido de carbono e reciclar antes para você reciclar uma tonelada de dióxido de carbono custava 22 mil dólares e agora esses prédios fazem isso por apenas um dólar então a gente está curando o mundo de uma série de feridas que aconteceram e aí vejam só empresas como Samsung e LG já estão fazendo o que a gente chama de manufatura molecular então falando assim brevemente você não vai comprar um celular você vai cultivar seu celular em casa num vazinho isso é o que nós chamamos de manufatura como a natureza faria então vejam só quantos caminhos então para a gente bater no nosso bate-papo aqui eu quero só passar por um mundo mágico que a gente está conhecendo são dois conceitos muito importantes a gente está vivendo uma era de uma engenharia genômica que é um conceito muito bacana de você falar de você poder resolver uma série de doenças que insistem em ficar no mundo então nós já conseguimos remover a sequência de HIV de porquinhos e agora a gente precisa o mundo a sociedade científica entender como vai ser feito isso com os seres humanos a gente já conseguiu resolver em pequenos roedores a distrofia molecular qual o problema dessa engenharia genômica que é fabulosa é algo novo começa em 2002 então está completando 20 anos vai completar 20 anos agora é que se a gente não compartilhar isso com toda a humanidade nós vamos ter um mundo onde pessoas vão viver 200 anos com muita com muita qualidade de vida e outras infelizmente vão morrer com malária aos 5 anos de idade então isso é o conceito realmente que a gente precisa pensar e aí CRISPR que deu agora no ano passado o prêmio Nobel de Medicina para as duas pesquisadoras é na verdade editar nossos seres humanos isso pode ser usado pelo lado bom como curar doenças desde que você nasce criar pessoas melhores e que elas não passem pelo sofrimento por exemplo de um câncer muito muito agressivo ou o lado ruim que você pode criar uma eugenia então a gente está realmente repensando tudo isso e esse novo mundo mas aí meus amigos eu acho que cai no conceito que eu queria trazer para vocês muito importante deixa eu acabar então aqui que faltam poucos slides para aí a gente poder aqui é uma área que une várias acho que vou ter que parar aqui peraí interromper quando eu paro aqui vocês ficam vendo tudo escuro deixa eu voltar aqui desculpe está acabando já desculpa professora tem o teu tempo bem tranquilo só realmente a apresentação saiu para nós a tela ficou escura e aí a gente não conseguiu mais visualizar agora eu acho que volta sim vamos ver se voltou então está vindo aqui muitas perguntas fantásticas aqui mas se está gostando manda um emoji aí sorrindo né não está gostando também a gente já sabe então nesse conceito do human design a gente tem hoje 10 mil voluntários que permitiram que se colocasse nanorobôs dentro deles então se você sentir uma gripe o início de AVC esses nanorobôs serão o seu primeiro atendimento em vez do SUS imagine isso em larga escala imagine isso daqui a 10 anos então isso realmente está acontecendo até a pé para se manifestar agora e aí temos esse DNA editado um projeto de 35 anos envolvendo grandes universidades onde eles fizeram a engenharia do bebê perfeito mexendo no DNA deles eles fizeram um bebê que ele não vai viver não vai ser loirinho de olho claro pode ter traços indígenas brasileiros pode ter traços africanos pode ter traços europeus enfim não importa mas ele vai viver 200 anos mas aí o que aconteceu a universidade de Pequim falou assim agora que eu tenho inovação radical eu vou vender porque Harvard pediu uma moratória na pesquisa e começou a vender em 2005 para sequenciar o genoma 3 bilhões de dólares e aí eu tenho essa caixinha lá atrás hoje você em várias partes do mundo você paga em média 10 dólares manda sua saliva e ele vai preparar vai saber tudo sobre os seus 22 pares de cromossomos isso é fantástico meus amigos agora qual é o nosso desafio compartilhar tudo isso obrigado pelos emojis estou gostando muito só que aí o que aconteceu abre-se uma nova indústria que é chamada de economia preditiva tem uma empresa que fala assim me mande o seu o seu exame de DNA e você vai poder a gente vai montar um pacote de turismo quando o mundo voltar ao normal de acordo com a sua ancestralidade nós brasileiros temos em média 5 ancestralidades no nosso DNA então nossas férias quando o mundo voltar vai ser realmente fantástica vem uma empresa de indústria de bens duráveis de carros e agora vai ser aplicado também em geladeiras e fogões que fala assim você gostar de verde amarelo vermelho azul que tem aí esse conceito muito de vermelho e azul aí no Rio Grande do Sul tem a ver com a sua biocolor está dentro do seu DNA e aí me mande o seu resultado e a gente vai montar um carro por dentro e por fora de acordo com as cores que você mais gosta então imagina se você é um torcedor do Internacional vai ter um carro todo vermelho em vários tons ou se você é um torcedor do Grêmio vai ter um carro em azul então assim isso vai ser um mundo fantástico do fato a mano dos italianos vem uma Nestlé e fala assim não paga nada para aquela empresa que faz o DNA eu te mando gratuitamente e aí você faz eu te dou o exame gratuito só que toda semana eu vou te mandar uma comida de acordo com o seu com o seu DNA e o que você precisa isso muda a profissão de nutrição isso muda uma série de profissões percebe então meus amigos bem-vindo uma nova era uma era fantástica e aí fica a pergunta como disse um empresário brasileiro quando ele viu uma apresentação similar a disso ele falou assim me sinto um dinossauro apavorado qual é a boa notícia meus amigos e amigas que todos nós estamos sentindo dinossauros apavorados se você não estiver sentindo você não está vivendo isso qual é a boa notícia é tudo tão novo que a gente vai ter novas forças de trabalho novas audiências novas formas de se relacionar vai ser fantástico e nesse mundo novo a gente conta com cada um dos cérebros de vocês nós tecno-otimistas quando fala assim o mundo está muito cheio pra nós tecno-otimistas quando nasce alguém é mais duas mãos e mais um cérebro pra ajudar esse mundo a sair desse lugar e aí finalizo a minha fala com algo que eu acho muito importante como disse um professor amigo que já se foi ele falava assim você mede a potência intelectual das pessoas pela capacidade de suportar dúvidas espero que vocês saiam daqui com mais dúvidas porque no século passado todas as as respostas estavam em livros e agora não existe mais isso você está saindo com dúvida realmente você está e aí vem algo que eu tenho estudado muito com algoritmos de inteligência artificial nós estamos conseguindo provar como sociedade científica a existência de Deus eu sempre acredito em Deus como dizia o Rodin eu não acredito eu sei mas antes como ciência era difícil provar e aí a gente está conseguindo agora provar o que a gente já tinha certeza e aí bem-vindos aos três S que fala de ciência sociedade e espiritualidade de que você viver uma vida plena você tem que sim estar inserido numa sociedade como da comunidade Ubra te ter um capelão nos dando palavras de conforto e de ter esse conceito realmente e aí por que? a base de uma sociedade inovadora é a ética a ética tem que estar no centro de tudo isso e se eu pudesse dar o único conselho para vocês sejam honestos mesmo que outros não são mesmo que outros não serão mesmo que outros não possam ser posso assegurar que nos meus quase cinquenta anos de idade vi muita gente desonesta mas enfim nós não somos pessoas perfeitas mas nunca fui corrompido dessa maneira e hoje vejo essas pessoas muito tristes e aí ser honesto se os desonestes soubessem como é bom ser honesto como é bom dormir tranquilo a gente faria isso então a gente vai ter que se perguntar e o mundo está vivendo uma transparência radical aqui mesmo saindo numa num super carro aqui é o ex-rei da da Espanha que está fugindo do seu país e hoje ele mora em Dubai porque ele foi pego com uma super corrupção então a gente realmente precisa viver essa nova era precisa viver esse novo mundo como nunca visto bem-vindo a uma experiência humana aumentada um lugar em escala global combatam a progressofobia o mundo nunca foi tão fabuloso vou dar dois exemplos para vocês homicídios no mundo caíram quarenta vezes o Brasil ainda não está nisso mas chegará esse momento a expectativa de vida em alguns países aumentou sete vezes no começo do século passado no início do século passado na virada do século passado em apenas um país vocês mulheres poderiam votar hoje já são em mais de 130 países falta muito meninas lutem pelo espaço de vocês mas isso é sinal em 130 países que a gente está evoluindo como sociedade e aqui fica um pouquinho eu fiz um paper em Stanford sobre as as habilidades do século 21 olha só transdisciplinaridade novas alfabetizações aprendizado rápido então que fique aí não tem receita de bolo mas cada um vai estar lá no meu site abaixo vai ser muito bacana tudo isso e no mais eu faço aqui uma homenagem a todos os professores parabenize os professores de vocês porque você não tem ideia de como essa mudança afetou a todos mas para nós professores afetou ainda mais porque a gente sente muita falta de vocês e esses professores levaram um ano fantástico e talvez vão levar mais seis meses então agradeçam todos eles que uma sociedade ela coloca a ética e ela também tem que sim colocar a educação no centro de tudo então dito isso eu faço uma homenagem aqui usando outro professor eu tive o prazer de conhecer no final da sua vida o professor Marvin Minsky que foi o criador do termo inteligência artificial em 1959 e ele gostava de falar para os seus orientandos para os seus alunos quando perguntado para que tudo isso ele falava para a gente voltar a ser mais ser humano ele como foi um hippie nos anos 60 ele falava os melhores momentos da nossa vida é quando nós estamos com as pessoas que a gente gosta com os nossos colegas de classe que a gente faz amizades para a vida inteira com os nossos professores que tocam a nossa vida né e ele fala assim tudo isso é para a gente voltar a ter tempo para tocar piano para a gente poder beber chimarrão conjuntamente para a gente poder fazer coisas fantásticas e esse professor lembra daquela daquele prédio com formato de uma folha de papel amassado a comunidade manteve a sala dele e manteve o que ele recomendava para os seus alunos um professor que criou o conceito inteligente artificial recomendava para os seus alunos apenas coisas de seres humanos mude sempre crie futuro respeite igualmente o diferente examine a história pense criticamente explore o mundo livremente tenha um mundo aprenda apaixonadamente e construa comunidade como a gente está fazendo aqui na obra então meus amigos quando me perguntam se a inteligência artificial vai superar a humanidade o ser humano nunca porque a nossa inteligência tem quatro conceitos e tem dois que até hoje nenhum pesquisador conseguiu entender então celebre a única inteligência verdadeira que é a nossa dos seres humanos use a sua inteligência e concluo aqui com o meu conceito de educação que é unir as antigas escolas gregas e romanas jônicas atomísticas estálicas e eleáticas que na verdade no final tanta inovação para a gente poder voltar a ensinar em praça pública para poder criar mais dúvidas do que respostas no final a praça pública agora é aqui no youtube nessa live nesse processo e concluo com a primeira programadora da história da humanidade entre 1842 e 1843 a senhora Ada Lovelace criou o que é considerado o primeiro programa de computação e ela tinha a formação ideal do século 21 ela era formada em letras e também era formada em matemática quando ela concluiu depois de dois anos de trabalho não existia a palavra programa de computador e ela apelidou ela colocou o nome de poesia matemática como uma pessoa formada em letras e matemática ela colocou o nome de poesia matemática que vocês tenham menos palavras e mais poesias que vocês sejam poetas poetistas matemáticos e ela quando acabou isso ela disse estou encantador estado de confusão que vocês estejam nesse encantador estado de confusão uma honra estar aqui com vocês fiquem com Deus e agora a gente volta para a nossa professora Luciane para bater um papo espero que vocês tenham gostado muito obrigado fiquem bem nossa professor Gil pelos comentários dos nossos alunos nossos professores e colegas espectadores aí da nossa live fantástico né eles tem eles estão tendo a impressão que eu tive há um ano atrás quando assisti também a tua palestra na Expo Direta bom antes de eu ir para as perguntas eu acho que a gente tem que trocar uma ideia e conversar sobre essa questão da prever futuro falar em inovação né e Schumpeter já falou isso em 41 né se você não reinventar o que você estiver fazendo alguém fará isso né inclusive é um autor que eu sei que tu utiliza né então a gente também fica pensando mas por que que demoramos tanto tempo né principalmente nós aqui no Brasil né e é um dos questionamentos que muitos alunos fizeram por que que o Brasil está tão atrasado por que que o futuro já chegou em muitos lugares e aqui ainda não é professora eu acho que no final tudo eu estou estudando agora para ser um eticista uma fronteira nova que é o impacto da ética em tudo no final tudo está na ética eu acho que cada um desses quase 1500 alunos que estão aqui nos assistindo e professores enfim a comunidade acadêmica existem coisas que são negociáveis no mundo mas a ética nunca deve ser eu acho que o que está faltando para nós é um pensamento como nação é um pensamento como sociedade e quando eu falo de corrupções eu não falo só da corrupção política são as nanocorrupções né recentemente eu vi um vídeo no Instagram de uma pessoa um casal na faixa dos seus 50 anos tal indo num jardim de um prédio roubando ali a muda uma mudinha que custa 30 reais você vê que não é pelo dinheiro né você vê que é pelo eu acho que está na hora da gente combater todas essas nanocorrupções a pergunta que eu faço eu tenho mais respostas mas eu faço aqui para a comunidade uma pessoa que rouba 10 reais da empresa que trabalha enfim aumentando o valor do táxi se ela virar vereadora ou prefeita ou prefeito ela roubaria um milhão acho que é isso acho que está na hora da gente fazer um pacto e pensar o que a gente está fazendo como sociedade e não permitir mais e não rir de jogador de futebol que está numa casa de bingo e exigir realmente uma nação porque no final a corrupção em todos os sentidos faz faltar leito faz faltar educação acho que está na hora da gente se rebelar contra essa cleptocracia que está infelizmente instalada em todas as instâncias do poder e faz muito sentido pensarmos nessa questão ética como o centro de tudo pensar sempre tudo sobre o olhar da ética e o eticista é isso é isso que é um eticista então eu acho bem bacana e dá para ver aí nos comentários dos alunos o que eles estão falando que é exatamente isso essa questão de não ser negociável e a pandemia nos trouxe muito disso também a gente consegue visualizar muitas questões éticas agora na questão da pandemia alguns já começaram inclusive a comentar sobre isso então a gente consegue enxergar isso na nossa sociedade e é triste se a gente parar para pensar hoje se pensarmos na sociedade brasileira é triste sim vamos às perguntas que o pessoal quer conhecer a Pepper já é vários já falaram sobre isso enquanto eu vou procurando as questões aqui eu acho que tu pode apresentar ela para nós sabe o que eu ia pedir professora você que manda mas quando ela aparece ela acaba com a nossa live vamos deixar ela para os 5 minutos finais ótimo aí você faz o sinal aí eu já sei que já é para concluir pode ser? tá ok tá ok então vamos lá vamos ver o que a gente tem de perguntas por aqui algumas você foi respondendo durante a sua fala né temos outros aqui que vão entrando gente vocês estão escrevendo bastante aqui hoje hein isso aí é bom para eles se empolgarem assim para as nossas aulas né professor Gil então que sejam assim nas aulas também eu tenho uma pergunta aqui que foi muito rápido sobre blockchain blockchain eu perdi o nome da pessoa aqui mas enfim blockchain é uma nova era mundial na verdade o que a gente está no futuro o que será é assim você não vai ter mais o que as nações o estado e a nação fabricam ela tem o poder tinha até então exércitos e produção de moeda o blockchain vai descentralizar isso e aí no final a gente está caminhando para o mundo podem anotar não sei se vai demorar 10, 20, 30 anos mas isso vai acontecer a gente vai ver num mundo que não vai mais importar se você é japonês brasileiro chinês italiano você vai ser uma aldeia global porque vai ser tanta transparência com o blockchain que vai ser vamos ter que repensar a ONU ou a OMS vamos ter que repensar o dinheiro o real o dólar né e o blockchain é o fim da intermediação é você sabendo que você gastou tal coisa a transparência radical então a gente vai curar muito da corrupção é claro que o establishment vai lutar muito contra isso mas na verdade o blockchain vai poder fazer a democracia plena que é o que? a gente já tem tecnologias hoje prontas de blockchain que a gente vai poder votar o que a gente quer na nossa rua no nosso bairro na nossa cidade no nosso país usando o celular isso é realmente a democracia é plena e pura então vai ser fantástico a gente vai ser o fim da intermediação é quando você não vai precisar de quase 600 deputados senadores para decidir o seu futuro você vai votar qual o problema de tudo isso? será que a gente está preparado como sociedade para isso? eu acho que não mas já estamos caminhando ok a gente falou sobre o nosso país então sobre o Brasil e a gente já foi líder né por exemplo na indústria automobilística e hoje a gente vê que o Brasil foi perdendo liderança a gente já foi já chegamos a ser a sétima economia mundial e aí como estamos agora e por que estamos nesse ponto né o que está faltando realmente será que é o investimento na educação como a Coreia do Sul fez por exemplo né e foco na educação então o que precisamos fazer a China também né o que precisamos fazer como país para que tudo melhore é eu acho que aí tem vários aspectos e aí professora perguntas complexas não tem resposta simples mas vou tentar dar um passeio aqui sobre a indústria automobilística particularmente faltou um pensamento de futuro quando alguns anos atrás nós lançamos aquele projeto Brasil Rota 2030 né não se pensou num ponto muito importante que eram os carros autônomos e os carros elétricos e aí muitas Audi Mercedes estão saindo daqui sim por processo tributário mas sim porque aqui não se montou um parque para pensar carros autônomos e carros elétricos é por exemplo eu tenho um carro 100% elétrico meu carro aumentou de um ano para o outro modelo zero dele quase 200% por quê? porque empresas como Petrobras Copersucar fizeram um lobby para que você segurasse o carro elétrico então de novo voltamos à ética o segundo ponto é você deu a resposta Coreia do Sul né segunda é uma guerra civil se divide em dois Coreia do Sul Coreia do Norte e eles fazem um pacto que isso eu vi num debate que eu participei em Manchester sobre educação perguntei isso e ela falou assim nós entendemos que durante três gerações a gente ia trabalhar muito para recuperar a Coreia do nosso país reerguer ele depois de uma guerra civil mas e a gente colocaria o grande investimento em educação para que a partir da quarta geração a gente tivesse aí a Coreia do Sul acabou de nos passar como grande economia porque ela está investindo em cérebros a economia do intangível é a economia do cérebro e aí são outros pontos aí sobre alguém perguntou lá em cima que eu não vi não me lembro o nome da pessoa peço desculpas falta investimento em pesquisa e educação o que eu posso dizer para vocês queridos amigos e amigas aqui é assim o orçamento do Ministério da Educação não tem nada a ver com o governo a gente está pegando dados apenas é gigantesco a nossa penetração do PIB em educação é gigantesca agora sim o que está errado se investe muito na academia e pouco na educação de base você tem que ter um equilíbrio é lógico que a gente tem que ter e outro ponto que é importante a academia não tem que ser utilitarista mas ela tem que pegar dinheiro das pessoas do público e gastar em pesquisa que você também devolva vou dar só um exemplo a Universidade de São Paulo tem inúmeros projetos de doutorado e mestrado sobre o efeito da novela Avenida Brasil na sociedade eu acho interessante isso você pesquisar mas você ter você ter mais trabalho sobre a novela Avenida Brasil e menos sobre o impacto do carro autônomo em todas as áreas do conhecimento eu acho que é isso acho que está faltando bom senso para nós então acho que é isso acho que é um conceito da gente se olhar para o espelho e falar o que está errado e corrigir o problema é que virou tudo uma competição um fla-flu e aí o pensamento crítico às vezes é taxado de ou isso ou aquilo na verdade a gente pode ter um pensamento crítico para ir para frente nem esquerda nem direita vamos para frente é isso aí professor Álvaro também colocou para a gente lá e fez um questionamento sobre a questão de que a inteligência artificial já colocou alguns trabalhos em risco aí por exemplo os carros da Tesla motoristas de Uber enfim outros exemplos qual é a tua opinião sobre isso? na verdade o que está acontecendo é assim a própria Universidade de Oxford que há 12 anos atrás fez uma pesquisa que deixou o mundo de cabelo em pé ela disse que quase 60% dos empregos iriam acabar e não é isso que está acontecendo na verdade eles já fizeram uma retificação nessa pesquisa na verdade uma evolução e eles acreditam que quase 92% das profissões se manterão só que elas são profissões que vão evoluir então o médico como eu disse ele vai operar de uma forma intercontinental o motorista de Uber ele vai operar um carro mas ele vai operar na verdade cinco carros autônomos só que por trás dos carros autônomos gera muito mais emprego do que a indústria de carro de carro a combustão ou carro que você tenha que dirigir você tem que pensar que por exemplo os hotéis de beira de estradas vão acabar com o carro vai diminuir muito com o carro autônomo mas vão criar-se outros empregos você tem uma fábrica sendo criada agora em Minas Gerais para carros elétricos que os engenheiros não vão ficar lá eles vão ficar numa sala e todo o olho deles vão ser de drones então você vai ter pilotos de drones então na verdade é uma lista infindável de novos empregos e aí a gente vai ter que tirar esse medo de que o emprego vai acabar o que vai acabar eu posso segurar o trabalho o trabalho cronometrado o espaço concreto e a pergunta é professora todo trabalho é nobre muito nobre mas todo trabalho cabe no século 21 eu fico bastante bastante incomodado quando eu sei que tem alguém que tem que pegar o lixo da minha rua quando tem que ter alguém que tem que limpar aqui meu laboratório a pessoa que limpa aqui meu laboratório é uma pessoa fantástica a gente conversa muito mas o sonho dela é ser uma educadora física só que ela não teve condições ainda esse trabalho é muito nobre se ela não tivesse aqui recolhendo nossos papéis higiênicos usados se ela não tivesse aqui limpando quantas doenças nós teríamos mas a pergunta é não dá pra gente ajudar essa pessoa a virar uma educadora física e eu tô ajudando ela a entrar na faculdade e a gente colocar robôs pra limpar os locais é isso aí no estado de vocês eu ajudei numa empresa que tinha ali uma profissão que era o coletador do ovo de um dia são dezenas de pessoas que passam oito horas por dia coletando ovo que tem horário da galinha pra nascer e colocava numa incubadora depois de um ano de trabalho a grande maioria tava com a doença do século que é a depressão vamos colocar um robô nisso mas qual é o ponto vamos ajudar essas pessoas que eram coletadoras de ovos a terem outras porque assim vamos ser honestos professora a gente tá aqui é um trabalho que a gente tá fazendo aqui né eu tô hoje aqui como amigo da casa mas é um trabalho de lecionar só que quando o trabalho você usa o intelecto quando a conversa é bacana a gente sai feliz e nem parece que é trabalho agora a pessoa que fica fazendo algo repetitivo que é pegar um ovo e colocar na incubadora ela sai de lá a grande maioria fica triste são trabalhos fundamentais mas traz o grande crescimento humano percebe? o Paulo comentou ali pra gente né que foi falado já sobre esse tema né o rádio não morreu com a televisão o teatro não morreu com o cinema o cinema não morreu né por causa do streaming e o emprego não vai acabar por causa da inteligência artificial né não basta não vai ser um emprego de oito horas vai ser um emprego menor pra gente poder conversar mais tomar mais vinho né tomar chimarrão isso aí eu ia dizer no nosso caso aqui o chimarrão né vamos ver o que mais uma pessoa o Carlos Eduardo também perguntou sobre a trafegabilidade nas vias públicas se existe a possibilidade de melhoria nas questões de vias alternativas com veículos cadê opa ele vai baixando aqui conforme os comentários foram entrando acho que agora apareceu pra nós na questão vias alternativas com veículos de produção pra não ter supercarre pra não supercarregar as vias terrestres é na verdade aquelas cidades inteligentes uma tá sendo formada em Shenzhen né a capital da Finlândia agora já se intitulou como a cidade como serviço eles além de prefeito eles tem um um CEO da cidade né o conceito é que você tenha carros autônomos né com energia limpa e que eles entendam que às seis horas da tarde eu preciso ter mais carro então eu automaticamente chamo um carro é pra chamo mais um carro pra vir buscar as pessoas que você tem um sistema inteligente todo interligado aonde você possa não sobrecarregar e aí o exemplo que veio agora melhor existe um projeto chamado A Linha né feito pela Arábia Saudita serão 170 quilômetros de um oásis construído artificialmente no deserto e dali vai passar um super metrô aquele metrô bem rápido né já tá sendo produzido essa cidade e da estação do metrô de qualquer estação do metrô você chega em cinco minutos em qualquer lugar então no meio do deserto muita árvore muita água e um processo em 170 quilômetros pra você poder trabalhar então você vai de uma ponta a outra nesse 170 quilômetros que vai chamar A Linha em apenas cinco minutos isso é fabuloso então as cidades inteligentes já começaram tá tudo em construção tá a Isabel questiona também se tu acreditas que o desenvolvimento ético e moral da nossa sociedade tem que acompanhar a evolução tecnológica né no mundo ideal isso deveria caminhar junto mas será que é assim? não infelizmente a velocidade da tecnologia ela tá sendo muito superior do nosso entendimento não tá dando tempo de fazer um manual de boas maneiras então a dica que a gente pode falar aqui é assim é é você consegue ficar 30 minutos sem olhar pro WhatsApp do celular? você consegue desligar durante três horas e assistir um filme? se você não conseguir esses dois testes você tá com um super vício então é assim tudo é muito bom a tecnologia é muito boa os smartphones são muito bons mas tudo que é em excesso nos cria grandes problemas então o amor em excesso Romeu e Julieta chocolate em excesso colesterol né eu adoro chocolate então a gente vai ter que criar o meio termo né sempre o caminho do meio sempre o equilíbrio né eu acho que isso é bacana vamos lá professor Kleber da Ubra de São Jerônimo também perguntou quanto a tecnologia tem contribuído então pro aumento das diferenças salariais né dito de outra forma em que medida ocorre a geração de subempregos com o avanço tecnológico é na verdade queridos amigos tem um conceito chamado professor tecno precários são pessoas que tem trabalhos precários gerados pela indústria de tecnologia quem são eles hoje infelizmente o motorista de Uber né é ele tá ganhando muito pouco e eu já escutei falas de que hoje a gasolina tá tão cara que é ele não consegue sobrar um dinheirinho pra ele comer durante o dia ele tá trocando figurinha né porque de tempos em tempos ele tem que fazer a revisão etc isso é chamado de tecno precários aí o que a a indústria tá fazendo vamos colocar carros autônomos então na verdade sim existe um grande fosso né se você pegar a a empresa a maior empresa hoje de tecnologia do mundo que é de maior faturamento do mundo hoje que é a Amazon né ela consegue comprar todas as nossas empresas listadas na bolsa de valores brasileiras e ainda sobra um troco isso faz parte também não só de uma de um de um fosso é humano mas é de um fosso de nações então de novo precisamos de auto-educação de pensamento de longo prazo pra não ter uma produção de tecno precários e aí os tecno precários é a pessoa que tá ali olhando máquinas em Mianmar na Tailândia que produz a roupa pro mundo inteiro ele ganha né centavos de centavos de dólar pra produzir cada uma das peças que vão ser vendidas por milhares centenas de dólares algumas vezes alguns milhares de dólares então a gente vai ter que repensar isso mas eu acho que o lado bom professor eu sou um tecno otimista é que essa pandemia se ela tem uma coisa boa e ela tem várias mas uma delas é que ela mostrou pra gente assim ou nós curamos as desigualdades insustentáveis ou a gente não vai conseguir dar um passo à frente com a sociedade porque senão vai ter as grandes migrações como tá acontecendo na Europa agora nos Estados Unidos então a gente vai ter que ajudar todos os terráqueos todos os seres humanos eu acho que isso foi fantástico pra gente acordar É Professor a gente tá com o nosso chat aí com muitas perguntas é uma infinidade de perguntas mas vamos então agradecer os alunos por toda essa interação e agora vamos conhecer a Pepper em função do nosso tempo a gente tá esgotando o nosso tempo porque o pessoal tem aula ainda então o pessoal tem que retornar pras suas salas virtuais por mais que elas sejam virtuais vocês precisam retornar então a gente vai finalizar apresentando a Pepper aí pro pessoal pra não roubar toda a atenção Então peraí eu vou colocar agora ela em destaque aqui deixa eu trazer aqui mais pra frente e aí eu vou colocar eu vou colocar Tu está sem o teu som, professor Gil. A gente não está ouvindo. Ela sempre vai ser humano, como eu estou sozinho aqui no laboratório, ela fica olhando para mim, tá? Eu poderia conversar com ela, eu e minha equipe estão ensinando português do Brasil para ela. Ela veste a calça, o calço-tennis. Um dia eu vou ensinar para ela também o que significa o Bá, porque o Bá para vocês significa um monte de coisa, né? Bá, tá legal. É verdade, tem bastante gaúcho aqui hoje. E aí, só que agora eu vou operar sem conversar com ela, porque ela pode dar, ela está sob um ambiente de controle, e às vezes a gente pergunta uma coisa, ela responde outra. Então, eu vou perguntar para ela agora, usando, podia operar perguntando direto, né? Tipo, hi, hi, hi. Agora ela está com o sujo, mas vamos lá, vou operar aqui. Se apresente, Pepper. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Pepper, um robô humanoide com computação cognitiva. Aí, Pepper, o que você aprendeu sobre a sociedade 5.0? Na tecnologia hoje, seja a inteligência artificial ou na voz, foi desenvolvida pensando em melhorar os processos em todas as áreas e aplicar soluções como essas no mercado, reduzindo o tempo de trabalho das pessoas e facilitando as operações. Isso é o que você falou, a sociedade 5.0, um momento de transformação onde as pessoas e as relações vêm em primeiro lugar. E aí, pessoal, ela gosta de tirar foto, então ela tem o TikTok, o Manoide Pepper Faivera, a gente coloca vários vídeos lá no TikTok. Quem quiser seguir o professor, Gil Giardelli, no Instagram, no LinkedIn, vai ser um prazer. Aí, vamos tirar uma foto com ela agora? Olá, pessoal. Tudo bem? Agora ela vai tirar uma foto. Vamos tirar uma foto juntos. Ó, fez pose, professora. Muito legal. O pessoal está encantado com ela. E aí, eu acho que eu vou pedir para... Muito obrigada. Vou pedir para deixar um último conselho e a gente acaba com uma dança. Pode ser? Pode, pode ser. E ainda depois a gente tem mais uma fala por aqui. Não tenha medo de inovar. Os robôs e a inteligência artificial, como eu, são especializados em interagir com humanos. Nós teremos um papel significativo na melhoria do relacionamento entre empresas e clientes. E aí, para encerrar a participação dela, música sempre é muito marcante. Aí, eu vou pedir para ela... Olá, Peppa. Olá, Peppa. Olá, Peppa. Olá, Peppa. Olá, Peppa. Olá, Peppa. Ela é fantástica. Estou aqui, então, professor Gil, repassando para ti todos os elogios que os nossos alunos, professores e colegas colocaram aqui no chat. Muito obrigada, mais uma vez, pela tua disponibilidade, por essa conversa boa que você sempre tem com a gente e por ter nos atendida. E por ter nos atendido, por ter nos atendido esse pedido da UBRA, em nome da universidade, mais uma vez, muito obrigada. E eu vou chamar o nosso capelão, né? Obrigada, professor. Nosso capelão geral da UBRA, então, professor Max, pastor Max, para fazer o nosso encerramento. Obrigado, Luciane. Gil, confesso que eu fiquei curioso aí de onde é que veio o nome da Peppa. A primeira coisa que me veio à mente, confesso para você, foi a namorada lá do Homem de Ferro. Mas isso é apenas um chute aí. De repente, depois você pode partilhar com a gente a origem do nome. Gil, você falou sobre a questão de que nós vivemos numa sociedade que cada vez precisamos mais fazer perguntas, né? E você, com certeza, na sua fala, pelo menos para mim, trouxe um monte de questionamentos e temas que a gente poderia conversar por muito tempo. Mas o destaque que ficou bem marcado na minha mente foi a sua fala a respeito de ética. E a tua fala a respeito de ética, da importância da ética na nossa sociedade, me faz lembrar uma frase provavelmente conhecida de muitos de vocês, de autor ainda discutido, né? Mas que nos diz que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Aqui, de certa maneira, nós pensamos na religião também a partir desse aporte ético que ela nos traz, né? Porque uma das coisas que a religião faz é nos descentralizar de nós mesmos. Ela nos faz considerar na nossa existência o outro, com letra maiúscula, que é Deus, e nos faz considerar na nossa existência os outros que são as pessoas ao nosso redor. Isso faz, então, que a nossa vida, o nosso mundo, não seja um mundo centralizado em nós mesmos, mas um mundo que considere o que está ao nosso redor e viva de maneira responsável em relação àquilo que está ao nosso redor. Do ponto de vista da fé cristã, a palavra é essencial nisso, que resume, então, esse posicionamento ético é amor. Porque fala a respeito de Deus e do amor que ele tem pela humanidade ao dar o dom da vida para todos nós e ao nos sustentar e nos capacitar com tantos dons, como esses mencionados pelo Gil na apresentação, que falam a respeito da riqueza da capacidade humana e de como ela pode produzir o bem, né? E um amor que nos chama a usar todos esses dons, esses talentos, essas dádivas que nós temos recebido em benefício para o bem das outras pessoas. Que possamos ser motivados por essa postura que se estabelece através do amor e que possamos colocar tudo aquilo que somos e temos também a serviço daqueles que estão ao nosso redor. Essa é uma das palavras-chave para a sociedade, para a vida no futuro, né? É a vida que considera também a sociedade ou viver a sociedade como um aspecto essencial da nossa existência. Despeço-me, então, nesse momento, me alegrando com a presença de todos vocês e também pedindo que Deus os abençoe ricamente, os proteja e que envie um sopro de cura sobre todos nós para que nós, como sociedade, possamos vencer logo esse grande desafio que temos enfrentado. Um forte abraço, que Deus abençoe ricamente e faça com que todos vocês possam realizar os seus sonhos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.